Fala músico, aqui é o Pedro Henrique do Viver de Música para Casamento e bem-vindos a mais um vídeo da série de Construtorias VMC. Nesse vídeo da série, o Diogo Franck, que ele é aluno do nosso treinamento VMC, ele estava com um problema que ele tinha feito mais de 16 contatos e as noivas estavam assustando com o valor do orçamento dele e não estavam respondendo a ele depois que ele mandava o orçamento. E ele mandou mensagem desesperado, PH, me ajuda, cara, eu estou mandando, estou ligando e nada está resolvendo, o que eu faço? Nesse vídeo eu falei o passo a passo de tudo que ele precisava fazer para consertar isso, mostrei todos os erros da abordagem dele que estavam fazendo com que as noivas sumissem, assim que ele mostrasse o preço. Então, se você está com esse problema de mostrar o seu preço e as noivas sumirem, essa consultoria é obrigatória para você. Pegue papel e caneta na mão e anote tudo. Depois dessa consultoria, dá só uma olhada no print que ele me mandou. E essa é uma consultoria do nosso treinamento fechado e a gente está disponibilizando como um presente para você. Então, se você quer ter resultados parecidos com o Diogo Frank, assista do começo ao fim, vou te falar mais uma vez, para não pegar por omissão, e aplique todas as sacadas dessa consultoria. Um excelente vídeo para você. Fala pessoal, estamos aqui, 31 de julho de 2019, uma consultoria SOS, né? SOS Casamento, que foi o seguinte, né? O Diogo, Frank e Fabiana aí, da empresa The Frank, eles estão com a faca nos dentes, estão aplicando tudo que a gente está vendo no curso do EMC, estão indo para cima, estão ligando para os noivos, estão retomando contato, estão indo para cima. E, quando você vai para cima, você se depara com algumas dificuldades que são naturais. A noiva não responde, acontece isso, só quer saber do preço, vou ver com o meu noivo qualquer coisa, eu respondo. E eles, hoje, só hoje, foram 16 ligações, né? 16 ligações na unha, no dedo, um a um, e eles tiveram dúvidas aqui sensacionais. E só são dúvidas de quem está com a mão na massa, quem não faz, não vai ter esse tipo de dificuldade, não vai ter essa dúvida, porque eles estão indo para cima. Então, a gente resolveu fazer essa live aqui, porque vai ser um conteúdo não só para eles, para mim também, porque eu já passo por isso todos os dias também. Eu e a Júlia, que a gente trabalha na área comercial, na negociação com as noivos, mas como também todos os alunos do curso do EMC, e todos os seguidores desse canal aqui, quando esse vídeo for disponibilizado gratuitamente para vocês. Por enquanto, isso aqui é uma consultoria fechada do curso do EMC, Verde Música para Casamento, que só quem é aluno tem direito a essas consultorias aí de emergência, né? Então, vamos para cima, vamos para o conteúdo. Aqui, vou, agora, fechando o modo apresentação, vamos entrar no modo aula mesmo, tá? Mais uma vez, eu vou falar assim, parabéns por vocês estarem com a faca nos dentes aí indo para cima, tá? E aqui, Fabiano, nos autos que você já mandou para a galera, eu já percebi que você já está... Quando eu ouço você falando, eu sinto que você é alguém que está preocupada com o meu evento, por exemplo. Eu vejo, poxa, você fala um pouco mais sobre o seu evento, como que eu posso te ajudar, você está mostrando uma fornecedora solícita com o casal, né? Como que eu posso te ajudar, me fala mais sobre o seu evento, onde vai ser de manhã, né? E aqui, só para explicar para o pessoal, a dificuldade é a seguinte, a gente vai revelar os valores aqui, porque provavelmente quando o pessoal estiver assistindo isso no canal, seus valores vão estar mais altos que isso, né? Aqui a questão é a seguinte, posso falar o valor? Tá, eu vou falar, isso aqui vai ficar disponível no curso, mais para frente só que a gente vai disponibilizar para o canal. Então, não vou falar o valor, decidi aqui, não vou falar o valor. Então, a questão era o seguinte, que tem, eles têm um custo lá, um valor do pacote deles, que quando eles passam para o cliente, está assustando a grande maioria dos clientes. E eu vou falar para vocês que não é um valor, não está um valor alto em relação ao que eles podem cobrar, porque eu já falei para o Diogo que a empresa dele é muito massa, né? Tem uma qualidade muito boa, margem bonita, né? Você percebe que é uma empresa de qualidade. Então, é um valor que até está abaixo do que a gente está sugerindo, mas ainda está rolando isso, as noivas somem. Acontece muito isso com todo mundo, tá? Com todo mundo que toca casamento. Você manda o orçamento, ou para de responder, nunca mais te responde, você manda a auto, você liga, ela não atende. Ou ela fala, ah, vou ver certinho com o meu noivo, qualquer coisa eu respondo. Isso é, a gente vê direto. Acontece muito isso. E tem alguns indicadores aí do que pode ser. Aqui a gente vai falar muito sobre a base de coisa que a gente precisa fazer e tudo mais. Eu vou compartilhar agora, aqui, umas anotações que eu fiz. Depois vocês falam... Deu para compartilhar? Vocês estão vendo a tela aí? Não, só você. Não acredito. Ah, claro, não apertei aqui. Ah, zero. Legal. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo só a tela ou vocês estão vendo o Hotmart, Hotmart, Li, estou vendo tudo aí? Tá, está aparecendo. Está aparecendo tudo? Está aparecendo até... Formulário, essas coisas aí? Tá. A última palavra é mágico. 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 É, última linha, legal. E qual deles você imagina em seu casamento? Tá, mas em cima vocês estão vendo o quê? A tela toda, o computador. Todas as abas? Isso. Um monte de aba aberta? Isso. Ok. Vamos lá. Legal. Primeiro, deixa eu perguntar. Aqui é zero jogamento. É só para a gente entender, para conseguir diagnosticar e falar, para a gente entender onde que está a parada aí, né? Onde que está o problema, que não está indo. Quantos vídeos vocês estão postando por semana? Não entendi. Quantos vídeos vocês estão postando por semana no Facebook? A gente está começando a fazer agora. Postei um ontem, que é um com você, e estou tentando postar um amanhã. Tá, show de bola. É só para eu saber mesmo. Então, legal. Vocês já estão começando a postar vídeos. Isso é muito legal. Semana que vem, já vai sair a aula de anúncios, tá? No Facebook e no Instagram. Porque a galera já está precisando bastante. Então, eu vou antecipar isso. Vai ajudar vocês também. Legal. Então, vocês já estão começando com a publicação. Vocês estão publicando, tipo, no Facebook, Instagram, YouTube? Isso. No Facebook eu não tinha página. O que é agora? Pô, show de bola. Sensacional. No site casamento você tem vídeo também, Ino? Site? No casamentos.com.br? Só isso. Tem vídeo. Você tem vídeo? Eu tinha um. Hoje eu postei mais uns 10, acho. Ah, show. Sensacional. Eu estava conversando com o Felipe agora. Ele perguntou. Ah, PH. Eu posto um vídeo de uma vez, eu posto tudo. Eu falei pra ele, cara, no YouTube, se hoje eu fosse começar e eu tivesse 10 vídeos, eu postaria os 10 do mesmo dia. No YouTube. No YouTube e no site casamentos.com.br. Por quê? Se eu fosse atender uma noiva amanhã, eu ia ter 10 vídeos pra eu mandar pra ela. No Facebook e no Instagram, que geralmente você posta e vai descendo pra baixo no feed de notícias, né? Se a gente não pagar, ele vai descendo pra baixo. Tudo bem, postar um por dia. No YouTube e no site casamentos.com, se você tiver 10, você pode postar os 10, porque fica como um portfólio pra você apresentar pros noivos, tá? Foi só uma informação que eu vi com o Felipe e com a Letícia, né? Algumas horas atrás, uma hora atrás que a gente estava na consultoria dele. Opa! Voltou, hein? Voltou. Legal. Tá gravando aqui. E até perdi onde eu estava. Vocês estão vendo a tela ainda? Não, você. Só eu? Vou compartilhar com vocês de novo. O que eu estava falando mesmo? Estou falando sobre o vídeo, postar os vídeos. Ah, legal. Então, no YouTube e no casamentos.com, mete a cara, tá? Se tiver 10, posta os 10 lá pra você ter mais material pra mostrar. Que vai ser um portfólio, né? Estão vendo aí? Aham. Tá ligando. Tá. Tá aparecendo. Tá. Então, vamos por partes. Aqui, só pra dar a primeira orientação básica aqui, é o lance do trabalho de base, né? Que é o que vocês já estão fazendo. Qual que é o trabalho de base que a gente ensina no VMC? Mais pra contextualizar pro pessoal aqui. É estar nas mídias sociais, né? Porque a gente fica 24 horas a menos de um braço de distância disso. Então, as noivas estão aqui. As noivas não estão em revistas. Não estão em jornal. Não estão em outdoor. Não estão em carros de som. Né? Elas estão no celular. Mexeram no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google. E é ali que a gente vai mostrar o nosso vídeo pra ela. Captar a atenção dela. Né? Falar pra ela arrastar pra cima, pra pedir o orçamento. Igual nos stories lá. Então, é na internet que a gente tem que estar. Onde vocês já estão. Então, é muito importante que a gente poste bastante vídeo, né? Semanalmente. Até a gente chegar numa frequência diária aí. Mas pelo menos toda semana postar vídeo. Porque a gente vende música. Né? Fotos são legais. É legal a gente ter também. Mas nós, assim como a gente da música e o videomaker, a gente tem que postar vídeo. Porque a gente vende som. Né? O videomaker vende vídeo. Ele tem que postar vídeo todo dia também. A gente vende som. Então, é através do vídeo que o cliente vai ter um pedacinho do que vai ser no casamento dela. Tá? Então, por isso que o vídeo é importante pra gente. Aí depois vocês vão aprender como que vocês fazem anúncio. Pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Tá? Mas o primeiro passo é postar. Depois a gente vai distribuir esse vídeo. Então, vamos lá. Anotei tudinho aqui. Por isso que eu demorei pra responder lá. Tava escrevendo. Vamos lá. Quando... Aqui, ó. Eu acho que eu vou começar por baixo. Deixa eu ver. Tá. Vamos começar nessa sequência mesmo. Quando a gente fala pras noivas. Nós, músicos de casamento. Viu? Você quer que eu te mande alguns vídeos? E ela fala. Não. Me manda o orçamento. Valor. Qual que é o valor? Quer saber o valor? Manda o preço. Só o preço. Manda o valor. Nã, nã, nã. Né. Quando isso acontece, significa que a gente atraiu uma noiva que ela só tá querendo saber de preço. Isso não significa que ela vai ser assim pra sempre. Tá? Regra número um aí. Se quiser até anotar. Todo mundo é quebrável. O que que significa isso? Isso eu aprendi com o meu mentor de marketing digital, que é o Érico Rocha. É no... Todo mundo é quebrável. Ou seja, você pode chegar resistente pra comprar um carro. Falar, não, não vou gastar. Ou você vai no shopping. Não vou gastar. Não vou. Porque tô fazendo as contas aqui. Vou investir no Facebook. Aí você entra numa loja lá. Você vai conversando com o vendedor. E ele te convence de comprar um celular que tá na promoção, que é a última linha. Um exemplo assim. Significa que você foi persuadido a comprar. Não tô falando que ele te enganou. Ele só te convenceu. Nem que isso é errado. Mas todo mundo é suscetível a mudar de ideia. Quando uma noiva vem com a ideia de valor, 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 valor. Ela também está suscetível a gente mostrar pra ela que preço não é tudo. Que talvez ela tá buscando a parada errada, né? Que ela tá querendo um cara que cobra o trezentão. Mas, na verdade, o que ela quer é tremer a igreja no dia do casamento dela. Fazer o noivo dela chorar, os convidados chorarem. E tudo isso tem um gosto, é claro. E todo mundo é quebrado, tá? O que acontece hoje, quando eu recebo esse tipo de abordagem, eu utilizo a técnica do acordo aparente. Que tá no curso lá. Mas que eu vou explicar pra vocês aqui e também pra quem estiver assistindo. Mas, assim, de forma geral, muito do que você falou aqui, eu e a Júlia, a gente se separa todo dia. A gente já passou por essas conversas também. E, às vezes, quando ela fala isso, eu costumo até ignorar. Ou, assim, eu concordo com ela sem concordar. Nossa, o que você tá falando, velho? Por exemplo, na aula do acordo aparente, eu contei a história de uma noiva que foi a seguinte. Quarteto de cordas, eu cobro três mil reais aqui. Hoje, em 2019. Talvez, quando o pessoal estiver vendo esse vídeo, eu esteja cobrando mais caro. Por quê? Quarteto de cordas dá trabalho, né? Você tem que comprar os arranjos. É uma formação mais trabalhosa. E eu mandei pra uma noiva. Ela é uma noiva que mora no exterior. Mas ela vai se casar aqui. Ela é o noivo dela. Ela é brasileira, mas ela mora lá fora. E eu mandei, assim, os vídeos pra ela, né? E ela amou o quarteto de cordas. Ah, eu quero um quarteto de cordas, né? Um orçamento, tudo. Aí eu mandei o valor pra ela, né? Depois eu já vou explicar pra vocês como que você vai mandar esse valor. E ela falou assim, poxa, legal, mas esse valor dá pra negociar, né? Tipo, primeiro que a gente já fica meio puto, assim, né? Que dá pra negociar, como assim, né? Você tá querendo? Desconto é uma coisa que eu não gosto. Enfim. Às vezes a gente dá por animativos. E esse caso era um contrato, tipo, daqui a um mês, assim. Aliás, é pra agosto agora, né? Pra agora. E aí ela falou assim, dá pra negociar? Falei, ó. Eu falei, poxa, eu tava precisando de caixa. Falei, ó. À vista, eu consigo fazer pra você R$2,590. R$400,00 de desconto, né? Já é desconto pra caramba. Mas seria R$2,600 na minha conta. Pra tocar a empresa. E aí ela falou assim, ah, vamos ver certinho. Meu noivo aqui, na segunda eu te respondo. Isso era na sexta-feira. Aí, segunda-feira, cheguei. Retomei o contato. E aí, consegui analisar. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Ela falou, olha, pega. Com todo respeito ao seu trabalho. Que, aliás, é muito bonito. Nós achamos que tá muito caro. Não dá pra fazer por R$2,000? Vocês já devem ter imaginado a minha primeira reação. Fiquei puto, né? Três pau contra o orçamento. Ela tá pedindo dois. Foi isso que eu pensei. Mas, eu já tive trilhões de consultoria com a dona Eliana Moreira. Antigamente, eu ia pra cima do cliente. Mas, que absurdo. Você tá querendo botar preço no meu trabalho. Você não tá valorizando minha música. Você sabe o trabalho que dá com o quarteto de cordas. O arranjo é caro. Dá trabalho. Eu iria pra cima do cliente. Antes de ter a consultoria de vendas. Porque a gente é ser humano. A gente é de carne e osso. E a gente diz ela tanto pro nosso trabalho. Quando chega uma coisa dessa, a gente tende a se irritar. É natural. E qual que é a orientação que a Eliana me passou que eu utilizei nesse contrato? Acordo aparente. Você vai concordar com o cliente. E o que que eu falei pra ela? Oi, vou dar um nome fictinho. Joana. Oi, Joana. Claro, vamos preparar um negócio bacana pra você, sim. Vou fazer uma parada legal pra você, sim. Acordo aparente. Você tá concordando com ela. Você não tá discordando. Chocando. Olha, nesse pacote, eu consigo chegar pra você até R$2,300. Tipo, já foi um pouco de desconto. Mas, eu pensei assim. Poxa, R$2,300 à vista? Legal, né? Tipo, mês que vem o casamento, né? Em agosto, eu não tenho nenhum casamento fechado. Dá pra fazer. Legal. Aí, eu continuei o atendimento no seguinte, né? Até R$2,300. Sabe por quê? Porque você viu aí os vídeos, né? São bem bonitos. E o quarteto de cordas são arranjos um pouco mais complexos, né? Porque a gente compra os arranjos, faz arranjos. E ele sai um pouco mais caro pra mim também. Por isso que ele tem que rolar um pouco mais alto. Mas, e só vou abrir um parênteses aqui. E vocês perceberam, assim, eu poderia... Quando ela falou pra mim, não dá pra fazer por R$2,000? Eu poderia pensar assim, filha da mãe tá querendo R$1,000 de desconto. Eu poderia pensar assim, mas como eu já tive bastante consultoria com a Eliana, o que que eu pensei? Ela acabou de me dizer que ela tem R$2,000 pra me dar, né? Pra comprar de mim. Então, concordei com ela. Falei, ó, quarteto de cordas. Até isso, por causa disso, disso, disso. Mas, eu tenho aqui, ó, um pacote que é exatamente do valor que você tá pedindo. R$2,000. Que é esse pacote aqui. Mais do que eu ficar te falando, eu vou te mandar um vídeo pra você ver. Que é o meu pacote com teclado, violino e cello. Exatamente R$2,000. Que eu já falei pra vocês. Que hoje, em 2019, eu colo R$2,000 em três músicos. E, o que que eu fiz aqui, galera? Eu resolvi o problema dela. Porque, qual que é o problema dela? Esse pacote tá muito caro. Não cabe no meu orçamento. Como que eu resolvi o problema dela? Sugeri um pacote mais barato. Ah, mas talvez a noiva, ela quer aqueles instrumentos. Eu falo, calma. Aqui, eu tô falando que nós temos que resolver problemas pro cliente. Então, eu falei assim. E essa é uma história real. Eu vou fazer uma aula desse atendimento. E vou colocar no curso. Depois eu vou se organizar pro canal também, mais pra frente. Então, eu tenho um pacote aqui, exatamente com esse valor. Mandei o vídeo pra ela. Que é o meu pacote com teclado, violino e cello. Mandei aquele vídeo. Vou até anotar aqui pra mandar pra vocês depois. Que é o vídeo que tá no meu canal, da PHT Música. PHT Música. Marcha, mas ainda bem. Que é um vídeo muito bonito lá. E ela olhou assim. Deixa eu até ver a conversa aqui. Coisa rápida. Aqui, ó. Deixa eu colar ele aqui. Legal, legal, legal. Ops. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Ué, Rafaela, vamos achar um ponto que fique bacana pra gente sim, né? Tá conseguindo ouvir? Tá. Tá conseguindo entender o que eu tô falando no áudio? Agora eu tô. E agora? Ué, Rafaela, vamos achar um ponto que fique bacana pra gente sim, né? Vamos negociar. Tá ouvindo? Fazer algo que fique pra vocês. Tá? O pacote com quarteto de cordas, a gente consegue chegar até R$200, R$300. Por quê? Os arranjos deles, né? Você viu que ele é algo bem bonito, né? Eles são um pouco mais complexos, né? Eles custam um pouco mais pra gente. Mais por conta disso. Tá? Então, até R$200, R$300 eu consigo fechar pra você. Vou te mandar outra opção, que é exatamente R$2.000. Que é a opção com teclado, violino, quarteto de cordas. Fica bem bacana também. Eu vou te mandar aqui. Depois você vai me falando aqui. Que a gente encontra um ponto de clipes. Conseguiram entender? Conseguimos. Então, o que eu fiz aqui? Eu concordei com ela e me propus a resolver o problema dela. Porque uma coisa que vocês coloquem aí, a noiva, ela não entende de instrumento. Grande maioria das vezes. Então, ela não gostou do quarteto de cordas. Ela gostou do conjunto da obra. Então, eu já identifiquei que ela gostou das cordas. Então, eu mostrei teclado, violino e cello. Que já tinha duas cordas e o teclado que fica lindo. Aí. Aí. Amém. Amém. Mandei exatamente esse vídeo. E dela... Aí ela ainda falou. Mas teria que... Mas aí tem que ser com essa música? Por quê? Que mais uma prova... Assim... Que às vezes elas não entendem. Elas precisam de orientação. E eu falei assim... Não. Essa é a mágica da coisa. Você pode escolher a música que você quiser. Porque a gente vai preparar a música pra você. A música que você quiser. Ela... Achei lindo. Eu tô lendo aqui. Só não vou mostrar. É porque... Deixa eu ver se aparece aqui. Tá do contrário, né? É. Aí o que ela falou assim... Achei lindo. Eu falei... Fica lindo. Falei... Fica lindo. Você quer ver outros vídeos? Mandei pra ela. Vídeo do Trem Bala. Vídeo do Guns Hervosos. O Tiaro Mine. Com esses mesmos instrumentos. Vídeo pelos lados dos teus. Aí eu fui pra cima. Aí ela gostei bastante. Podemos fechar dessa forma então. Podemos dar uma parte do valor pra reservar a data. E o restante, quando a gente chegar no Brasil... Agora, eu não vou dar nenhum problema pra ela. Claro, pode. Com certeza. Nossa. Sem problemas, né? Porque a gente tava tentando fechar a vista. Mas eu fechei o contrato. Agora, quanto menos problema você dá pra noiva, melhor. Então, claro. Com certeza. Aí... Aí você tira o foco das coisas burocráticas. Eu falei... Poxa, com certeza. Aí eu já envio o recibo pra você. E quando você vir aqui... A gente já parte pra parte gostosa. A parte legal é pra escolher as suas músicas. Aí você começa a partir da parte legal. A gente vai escolher as suas músicas. Né? Claro. Podemos sim. Na reunião a gente aproveita pra te mostrar algumas sugestões das músicas. E ajudar você a escolher o repertório. Eu vou precisar de alguns dados seus. Ela mandou o dado na hora. Me transferiu aqui. O comprovante veio tudo em inglês. Monday. July. Pagou 5,37 euros de taxa. E ela falou, viu? Você pode fornecer um microfone pro meu celebrante? Eu falei, com certeza. É agora que você não vai dar nenhum problema. Que você vai resolver tudo. Dou o microfone pra ele. Com certeza. Você não precisa se preocupar com nada. Todo som por nossa conta. É só chegar e casar. Entendeu? Porque... Aí eu falo, puxa. Aí eu tô tranquilo. O PH é sucesso. Porque assim, não vou ter nenhuma preocupação. O que eu precisar, ele vai me atender. Falei, ó. Quando a gente chegar, a gente marca a reunião. Falei, perfeito. A gente faz as suas músicas. Provavelmente, acho que amanhã que eu vou encontrar. Pra trabalhar com ela. Então, vocês entenderam agora que eu fechei o contrato de uma noiva que achou um absurdo o valor que eu cobrava. E eu fechei o pacote sem dar desconto. Você percebeu que eu tava dando 700 reais de desconto. E na verdade eu não dei nada de desconto. Ela falou pra mim, eu tenho 2 mil reais. E eu falei assim, eu tenho o pacote de 2 mil reais. Temos tanto em comum, né? E acabei fechando. Então, aqui eu contei essa história pra vocês só pra mostrar eu utilizando a técnica do acordo aparente. Uma coisa que a gente deve ter na cabeça é não bater de frente com o cliente. Porque eu, no meu mero conhecimento de músico, eu queria ir pra cima. Que absurdo, não valorizo minha música, não sei o quê. Mas eu estou sob orientação da Eliana Moreira. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, que eu tô de cabeça quente, eu pergunto pra ela. E ela me passa esse tipo de orientação. Por isso que eu tô trazendo ela no canal, toda semana, passando. Porque ela me ajudou bastante. Eu quero que ela ajude outros músicos também. Então, por quê? Eu poderia ganhar a discussão. Mas eu perderia o contrato. Aqui eu perdi a discussão e ganhei o contrato. Pra mim foi interessante. Então, essa é uma técnica que vocês podem utilizar. Que é do acordo aparente, tá? Quando a noiva vier com esse desconto, eu tô pedindo desconto, você concorda com ela. E depois você vai pra onde você precisa. Você oferece. Uma formação com, pelo menos, músicos. Ou parcelamento, desconto aí. E depois outras sugestões que a gente vai chegar nisso aí. Entenderam, na prática, como que a gente utiliza a técnica do acordo aparente? Uhum. Tá, aguarda aí, porque ela vai ser bastante útil pra gente. Durante todo o processo. Eu utilizo isso todo dia, praticamente. Porque vem um monte de noiva. Ah, manda orçamento. Claro, eu mando sim. Vou mandar orçamento pra você. Antes, eu só preciso saber os instrumentos que você gostaria. Por quê? Você viu que os vídeos que eu te mandei têm instrumentos diferentes. Porque esses instrumentos foram escolhidos pros noivos, né? Do jeito que eles queriam. Então, a gente trabalha com pacote personalizado, né? Aí, pra facilitar, eu vou te mandar três vídeos aqui, que você consegue ver, mais ou menos, como você quer no seu casamento. Aí, você fala pra mim qual dos vídeos você mais gostou. Porque Deus já prepara o orçamento pra você, que é o que ela quer. E a gente vai vendo. A gente vai vendo o que fica bacana pra você. Porque daí, eu faço ela assistir os vídeos. Você vê que eu falei pra ela que eu vou dar o que ela quer. E ainda consegui fazer ela assistir o vídeo. Porque eu preciso que ela assista o vídeo. Né? Essa que eu comentei com você, normalmente, todas me falaram a mesma coisa. E deu uma abertura bem legal. Mas essa que eu comentei com você, ela não deu abertura em momento nenhum. Ela não quis... Quando eu comecei a gravar o áudio, ela na hora me falou, não grave áudio, por favor. Aí, eu tava gravando, li a mensagem dela, parei de gravar, comecei a escrever, né? Aí, comecei com ela, pedi o casamento dela. Ela foi bem sucinta, não quis me dar detalhes. Aí, eu falei, assim, foi até um pouco grossa, sabe? Aí, foi onde eu falei, ah, passei pra ela os instrumentos. Aí, botei, eu vou te passar uns vídeos pra você conhecer o nosso trabalho. Eu não quero vídeo. Eu só quero orçamento. E, tipo assim, em nenhum momento ela me deu abertura de negociar. Ela nem conheceu o meu trabalho. Entendeu? Ela não fez nenhuma abertura pra nenhum tipo de negociação. Ela não me deu média de preço. Ela não pediu média de preço. Ela não pediu nem pra conhecer o trabalho. Perfeito. Então, tem alguns casos que a gente tem que demitir o cliente. Esse seria um. Sabe por quê? Porque ela só ia fechar com você se você falasse, 300 reais eu toco no seu casamento, levo o som, levo cinco músicos. Pois é. Foi isso que eu imaginei, Pega. Porque, assim, eu falei pra ela, né? Quando ela me falou, ela, não, eu não pedi três, eu só pedi dois. Aí, eu printei a conversa dela, mandei. Aí, ela falou assim, não, então não precisa disso. Aí, eu botei, olha, dois músicos, a gente consegue fazer. Pô, demos um preço super legal pra ela. A gente falou pra ela 900 reais. Falei, olha, dois músicos, a gente consegue fazer pra você por 900 reais. Não tem interesse. Pronto, final. Foi assim que ela terminou a conversa. Aí, eu botei. Obrigada. Acabou. Também não fiquei atrás não, Pega. Perfeito. Então, aqui, né, eu acompanhei os autos que se mandou, os prints também. Deu pra ter uma noção legal. Eu vou passar alguns conteúdos pra vocês e algumas coisas que dá pra ajustar. Tá? Então, eu tive um caso aqui que eu tava com a Júlia, atendendo uma noiva, que ela falou assim, ô, gostei do seu trabalho, legal, manda um orçamento pra mim. Né, eu fiz todo o esquema. Então, cara, é que eu tô com quatro orçamentos aqui, eu preciso que você me mande. Daí eu olhei pra Júlia, assim, eu falei, olha, ela tá com quatro orçamentos. Não tá querendo ver o meu vídeo. Eu falei... Eu poderia pensar, né, às vezes a gente tem o direito de fazer isso, né? Minha mãe odeia quando eu faço isso. Às vezes eu corto fora, sabe? Então, eu tenho equilíbrio aqui, porque se depender de mim, eu saio cortando todo mundo. Mas a Eliana, não. A Eliana, ela me ajuda a ir até o fim com cada cliente. Mas, às vezes, eu me dou o direito de fazer isso. Esse era um caso, tá? Eu tava numa situação que eu já tava, assim, meio, né, por aqui. Que eu falei, Júlia, cara, nem gaste tempo fazendo esse orçamento. Porque se você vai mandar um orçamento pra ela, é mais informação pra cabeça dela. Ela vai ter cinco. Ela não vai nem lembrar de quem que é a vida, de quem, né, que não sei o quê. E, assim, ela vai ver, assim, o que for mais barato, ela vai fechar. Então, pra esse tipo de nome, eu precisaria de um pouco mais de relacionamento pra ela entender o valor da parada, né? Porque eu já sei, naturalmente, que eu sou um dos mais caros aqui na minha região. Então, eu vou enviar um orçamento pra ela e eu ia perder um tempo, sabe? Mas isso, o que eu tô te falando agora, foi o meu desabafo momentâneo que eu tive na hora. Tá? Se eu recebesse o mesmo pedido de orçamento hoje, eu ia usar a varinha mágica do VMC e eu ia falar, o que eu vou fazer pra resolver isso? Eu ia pensar, ia alistar de três a cinquenta formas, porque eu já ia estar com o método na cabeça. Mas, na época, eu pensei, Júlia, nem manda, cara. Nem manda, deixa quieto, acorda fora. Na época, foi isso que eu fiz. Pega? Oi. Se a Noiva falar pra você que ela tem um orçamento preparado pra os músicos, né? Ah, me manda pra eu ver se encaixa no orçamento que eu tenho preparado. Você manda ou você pergunta a ela qual é o orçamento que ela tem preparado pra música? Legal. São pontos diferentes. Voltando no que a gente falou no começo, todo mundo é quebrável. Porque ela coloca um orçamento, ela acha que é aquilo. Primeiro, ela não tem experiência no mercado. Às vezes, ela vai... Poxa, eu quero gastar mil reais. E ela começa a pedir orçamento, ela vê dois mil, três mil. Aí, ela precisa aumentar o orçamento dela. Às vezes, acontece isso. E quando a gente tem um bom posicionamento, se você acertar a veia da parada, ela dá um jeito. Nem que ela tenha que peitar o noivo dela. Ela fala assim, não, se você não quer, eu pago. Porque hoje em dia, os dois trabalham. Então, em casamento, não é só o orçamento dos noivos que tem. Tem o pai trocínio, tem o padrinho trocínio, tem muitas coisas. Então, dinheiro, muitas vezes, não é um problema. Significa que a gente não acertou a oferta. E, respondendo a sua pergunta, né? Ah, eu tô com orçamento de... Eu tenho um orçamento já definido pra banda. E eu quero ver se encaixa no meu orçamento. Né? Essa é a pergunta que você fez? Isso. Vamos lá. Deixa eu pensar pra dar uma resposta correta. Tem duas formas de fazer. Em casamento, a gente trabalha com pessoas. Cada pessoa é diferente. Cada um tem uma digital, cada um tem um estilo de comportamento. Então, o teste, ele é muito importante. É legal a gente testar. Vou te dar um exemplo. Eu testo, por exemplo, quando eu atendo noivos em outras cidades, eu ainda tô testando se é mais eficiente eu mandar o valor do deslocamento já no pacote ou se eu mandar, sim, valor do deslocamento, tipo, 150 reais. Eu tô testando. Porque, às vezes, eu penso. Poxa, se eu mandar tudo no pacote, ela pode achar o valor muito alto e não vai fechar, por exemplo. Tá, muito acima. Ou a segunda. Ah, se eu colocar um valor de deslocamento, vai ser um problema a mais pra ela. Porque, ah, putz, eu queria contratar ele, mas eu tenho que pagar o deslocamento. É melhor eu fechar com alguém na minha cidade. Então, eu tô testando. Pra mim, o que funcionou melhor, por enquanto, foi quando eu passei o orçamento cheio já. Que daí é, ah, gostou do trabalho, paga, sabe? E foram casos, por exemplo, que foi muito massa, assim, porque eu fechava os pacotes num preço legal e deu pra pagar todo mundo, assim, sabe? Doive e fecha sem choro nem reza. E perguntar pode ser interessante, né? Eu vou sugerir, assim, o que a dona Eliana sugeriria pra mim, né? Na live que a gente gravou hoje, a gente falou sobre isso. Qual que é o valor que você tem disponível pra banda? Porque aí, na verdade, o que você estaria falando é, porque daí eu economizo meu tempo e o seu. Eu já falo exatamente o que dá pra você pagar. Seria mais ou menos isso, né? Só que a gente não fala dessa forma. Seria, qual que é o valor que tá dentro do seu orçamento? Por quê? Porque daí eu já posso preparar um pacote que esteja dentro. Às vezes ela fica meio armada, porque ela vai falar assim, ah, se eu falar que eu tenho tanto, ele vai querer ganhar em cima de mim, né? Vai querer, enfim, pode surgir várias coisas na cabeça dela. Você pode testar, tá? O teste é muito importante no nosso mercado. Então, testa, né? Quanto que tá dentro do seu orçamento? Pede aí, eu posso preparar algo que esteja pra você. Só que eu vou chegar nisso lá na hora que eu vou falar sobre a proposta, tá? Agora, se eu vou tentar continuar rapidão aqui, aí, se tiver alguma dúvida, você anota, porque aí no final a gente metralha de dúvida. Tá? Só pra gente conseguir passar tudo aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Quer que eu mande o vídeo? Não. Quero orçamento. Preço, preço, preço. Nesse caso, você tenta até onde dá, vai até o fim. Olha, não, claro, vou mandar orçamento pra você sim, né? Mas, antes, eu só preciso que pelo menos você veja qual dos vídeos você mais gostou pra eu preparar o orçamento pra você de acordo com os seus vídeos. Porque a gente trabalha com pacote personalizado. É legal você mandar pelo menos três vídeos. Que vídeo que eu mando? Eu mando sempre aquele da entrada triunfal, que é o que as noivas mais gostam. Às vezes tem noiva que não gosta, mas em grande maioria é o que elas mais gostam. Então, eu sempre mando esse. Daí, eu mando um... Eu testo bastante, né? Então, às vezes eu mando um que tem uma orquestra gigantesca. Que tem uma orquestra com procentos músicos lá. Pra ela falar assim, nossa, a parada é chique, né? E mando esse com teclado, violino e cello. Que é uma coisa assim, se ela pensar, puxa, não posso pagar 10 mil, mas nesse de três é legal. E é bonito também. Eu sempre mando três, pra não sobrecarregar. Porque muita informação desvende o nosso produto. Ela vê o tanto de vídeo assim, ah, depois eu vejo, porque é muita coisa. Máximo três vídeos, tá? Eu testo. Eu sempre mando um, o que é o que eu mais fecho. Depois um que tem um monte de instrumento e um que tem menos instrumentos. Às vezes eu mando um corte de cordas. Às vezes eu mando um vídeo que eu tenho, que é com vários cantores, assim, sabe? E ok. Então, quando a noiva ficar falando isso, você tenta. Vai tentando. Mas se ela falar assim, que isso aqui é orçamento. Você, tá? Corta fora. Porque você vai economizar o seu tempo dela. Porque o que ela quer, o menor preço. E você, não é isso que você quer pra sua empresa. Tá querendo aumentar o seu valor porque você quer cliente que paga o valor justo. Então, essa é uma recomendação. Não significa que você precisa fazer isso, tá? É uma recomendação pra economizar o seu tempo e o dela. Tá? Se você já tentou tudo que você poderia tentar pra mandar um vídeo. Ela fala, não, não quero. Me manda o orçamento. Aí você pode, educadamente, falar. Poxa, então eu não vou poder mandar orçamento pra você. Porque, capô, você acabou de fechar a data aqui. Não tem ainda a data na minha brincadeira. Mas, você pode educadamente se retirar, tá? Porque esses são casos extremos, tá? Aqui, geralmente, as noivas são bem simpáticas, assim. É, são, são sim. Então, você vê, quando tem um caso assim, às vezes a pessoa brigou com alguém na família, está descontando de você, sabe? Está brava do trabalho. Então, tenta até o máximo que você conseguisse. Você vê que já está desgastando, tá? Educadamente, você esteja com a data não disponível mais, tá? Então, aqui, eu vou mandar esse PDF pra vocês depois, tá? Aqui, ó. Não enviar orçamento se a pessoa não ver pelo menos três vídeos. Por quê? Você quer que ela entenda como que vai ser a parada, tá? E outra coisa, sempre no seu atendimento, você vai focar. Não vai focar na sua banda. Você vai focar na experiência. Porque ela não quer a sua banda. Ela não quer a minha banda. Ela não quer a banda da Thaís, lá do curso também. Não quer a banda do Otávio. Assim como vocês compraram o curso, mas vocês não estão interessados no curso. Muito menos o meu chapéuzinho aqui, que ninguém gosta. Puta raiva, ninguém gosta de ser chapéu aqui. Vocês estão interessados em alavancar o negócio de vocês? Encher a sua agenda, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, o que eu fiz? Eu não fiquei falando, ó, eu sou o melhor curso da região. Eu falei, não, R$8.333,00 por mês. E mostrei por A mais B, porque é possível isso conseguir. O que a gente vai fazer em casamento? Olha, olha como que pode ser a entrada da noiva. Você quer ter uma entrada de treinamento em igreja? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Você quer fazer os seus convidados chorarem? Vamos trazer essa emoção para a cerimônia. A cerimônia é o momento mais importante, porque você organiza todo o casamento com a entrada da noiva. Depois disso é festa, né? Então, e focar, assim, no quão impactante vai ser o dia dela, né? Nos convidados se emocionarem, trazer emoção, né? Aqui é conhecer um pouco da história do casal. Tem alguma música que vocês falam que é, ah, essa é a nossa música? Tem alguma música que está ligada à história de vocês? Ele pediu você em casamento ao som de alguma música? Tem alguma, né? Porque daí você está focando neles, na história deles, em tornar a vida dele impactante. A banda vai ser um veículo para isso. Então, nós somos o meio, não somos o fim, tá? Isso ficou meio abstrato? Deu para entender mais ou menos? Ficou meio abstrato, né? O quê? Ficou meio abstrato isso ou deu para entender? Não, deu para entender. Tá, eu vou dar mais exemplos aqui abaixo, tá? Para ficar mais claro. Então, nesse caso, não envia orçamento se a pessoa não tiver visto seus vídeos, tá? Pela desculpa, vai lá, não dá. Tem fornecedor aqui, aqui na cidade de Tatuí, que é a minha referência. Eu posso até passar para vocês depois o nome. Cobram a partir de 4 mil reais. Eles não mandam orçamento por e-mail, não mandam por WhatsApp. É uma opção deles. Hoje, eu acho meio chato. Porque eu, por exemplo, para eu sair no banco, eu penso muitas vezes, assim. Porque, para mim, é um tempo que eu vou perder até estacionar, até achar, né? Eu prefiro as coisas mais práticas. Mas eles cobram a partir de 4 mil reais. Então, eu estou indo lotada. Não cobram menos que 4 mil reais para tocar. Olha no casamentos.com dele. É a partir de 4 mil reais. Eu posso mandar para vocês. E eles falam assim. Desculpa, a gente não manda orçamento via WhatsApp. Eu mando e fecho o contrato. Mas, assim, estou só falando para vocês que isso é comum, tá? Então, eles peitam também, assim, no mano. E cobram a partir de 4 mil reais. Então, quase não é notado. Porque eles têm um bom posicionamento. É um produto de excelente qualidade. Tratam muito bem os músicos. Uma empresa muito boa mesmo. E vamos lá. Seguindo aqui, até para não estender muito. Pedem vídeos. Gostam. Mas quando mandam o preço, eles desconversam. Aí, eu vou chegar no lance. Que eu vou falar um pouco mais abaixo. Nunca manda o preço por áudio. Nem por texto. Você vai sempre elaborar uma proposta comercial. A gente está... Se você precisar, eu mando um modelo para você. Eu tenho um modelo que é mais cruzão. Que é fundo branco. Que é logotipo. Mas é um script que eu posso mostrar para você aqui. Como que eu estou elaborando. Mas eu estou preparando outro orçamento. Que é muito mais premium. Sabe? Que tem os interlinks. Que tem os depoimentos. Que eu vou disponibilizar para vocês. Estou conversando com o Guilherme. Que é o designer nosso lá. E eu vou ver se ele disponibiliza para vocês. Se vocês quiserem. Vocês fazem vocês mesmos. Seguindo o modelo. Ou vocês podem até contratar com ele. Que é até mais fácil. Mas sempre você vai preparar uma proposta comercial. E... Vou descer aqui. Deixa eu só ver se... Se eu não vou estar desfocando. Se eu falar isso. Tá. Vamos ver se está... Está passando tudo por lá. Está passando tudo por lá. Então... Qual que é a parada aqui? Aqui são as orientações gerais, tá? Então... Nunca mandar proposta por áudio. Tá? Se você não conseguir marcar a reunião presencial. Para apresentar essa proposta. Você vai... Elaborar uma proposta. Redigir uma proposta formal. Em PDF. Que você vai mandar para ela. E ela vai ter a seguinte estrutura. Mínimo três pacotes. Máximo quatro. Como que eu cheguei nessa parada? Outra coisa. Alguns princípios da sua proposta aqui, tá? Você pode anotar. Depois eu mando esse PDF para você. É o seguinte. Você não vai vender três instrumentos por R$1.300. Você vai vender o seu pacote bronze. Pacote mini UL. Vai dar nome para os seus pacotes. Tá? Você vai ter o pacote premium. Pacote The Frank Gold. Pacote Quartet. Quarteto de cordas The Frank. O nome que... Quasequer que seja o nome. Por quê? Você está querendo vender uma coisa mais cara. Você precisa materializar isso. Dar nome. E tornar isso premium. Eu não estou falando... Isso não é enganar. É de fato você empacotar o seu produto. Você não pode cair na commodity de três músicos R$1.300. Porque se ela ouvir de outro músico, três músicos, R$800. Qual que você acha que vai ser o item de cooperação? E quem que você acha que ela vai fechar? Se ela está procurando preço, três músicos, R$800. Porque é a mesma coisa. Três músicos, três músicos, três músicos. Claro. A gente está vendendo três músicos. Mas é aqui que a gente tem que focar no encantamento. Tá? Eu vou ver se eu... Deixa eu procurar aqui. Eu vou mostrar a proposta minha que já está se tornando obsoleta. Que já está saindo de mercado. Que a gente vai trazer uma proposta mais premium. Tá? Mas... É o seguinte. Você vai dar nome para os seus pacotes. Eu tenho aqui o pacote PH Premium. PH Code. O pacote teclado, violino e cello, né? É o pacote Minio Edding. Para mostrar para o noivo, que é o meu pacote mínimo. Porque aqui é o meu pacote mínimo. Mas... E mais assim... Do nome. Você tira ele do commodity. Commodity, que é três instrumentos, quatro instrumentos. Porque daí a gente está caindo naquele de R$200 por músico. Quanto você cobra? R$200 por músico? Não. Vamos lá. A coisa é um pouco mais embaixo, né? A gente tem aqui. Tem esses vídeos aqui. Aí a gente tem o pacote Premium. Que é o pacote mais indicado para isso, para isso. O pacote PH Triunfal. É aquele pacote meu. Com teclado, violino, dois trompetos e percussão. E... Teclado, violino, sax, dois trompetos e percussão. Que é o pacote PH Triunfal. E... Vou te contar uma coisa que eu descobri. Para a noiva, não importa a quantidade de instrumento. Porque quando a gente fala em quantidade de instrumento, a gente está trabalhando com o lado racional. E não é o lado racional que compra. É o lado racional que descompra, tá? Então a gente tem que focar no lado emocional. E vou traduzir para vocês aqui. Ela está interessada. Se estiver bonito, se o som estiver saindo top, pode ser com três instrumentos, pode ser com 20. Para ela não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença para ela é o quanto que vai ser impactante. O que eu estou falando aqui? Porque quando eu ofereço um pacote PH Triunfal, que tem o sax ou que tem o violino, se tiver aquele impacto com os trompéticos, o tamborzão lá, para ela vai fazer pouca diferença se tiver instrumento a mais. Por exemplo. Por isso que eu ofereço a mais. Sempre instrumento a mais. Então, e sempre foco no impacto que vai ter. Porque ela calcula pelo impacto. Poxa, olha o impacto que tem. O pacote custa R$3,500. Show, legal. E... E vamos lá. Essas coisas parecem um pouco alistratas, mas ela vai fazer sentido. Como que você vai redigir essa proposta? No seu PDF, você vai ter pelo menos três propostas. Um pacote de ancoragem. O que é esse pacote de ancoragem? Igual quando você entra numa loja de bolsas. Digamos, você entra numa loja de bolsa, você vê uma bolsa lá de R$17 mil. Você fala, minha nossa senhora. Aí você vê uma bolsa de R$17 mil. Daqui a pouco, você começa a ver uma carteira de R$300. Você começa a achar barato. Por quê? A referência de preço que você está na cabeça é de R$17 mil na sua bolsa. Então, ancoragem é um pacote que vai elevar a percepção de valor dos seus pacotes. Às vezes, é um pacote que você não vai nem vender. É um pacote que é três vezes o orçamento que você cobra. E que é para a pessoa ter essa referência. Então, eu sempre faço pacote de cima para baixo. Porque a pessoa vai lá e fala, nossa, presença. Tipo, sei lá. Você quer vender o pacote de R$3 mil? Tem lá, puta, R$5.500. Então, esse é o primeiro pacote que você vai ter. Que é um pacote de ancoragem. Porque, às vezes, você não vai nem vender ele. O segundo é o pacote que o cliente quer. Você pode ter exatamente o que ele quer ou você pode variar. Por exemplo, o pacote PH Triunfal, eu tenho a opção com saques ou sem saques. Que é o teclado, violino, sax, dois trompetos e percussão. Aí, a opção dois é sem saques. Teclado, violino, dois trompetos e percussão. Que é o R$500 mais barato. O terceiro pacote é o pacote mais em conta. Ou seja, você já vai deixar na própria proposta a resolução para o achei caro. Porque ela fala, poxa, achei caro. Mas tem uma opção mais em conta. Então, você já vai deixar isso no pacote. Um pacote para ancorar, o pacote que ela quer e um pacote mais em conta. Então, essa é a estrutura da sua proposta. Eu vou ver aqui se consigo. Está enxergando aí? Essa é a proposta, sim. Eu vou atualizar ela, mas foi a que eu usei até hoje que deu resultado. Então, logotipo. Porque você está querendo vender... Você, eu e todo mundo que toca em casamento, que a gente quer vender uma coisa mais cara. Para isso, a gente tem que atualizar as nossas ferramentas para um lado mais premium. Desde uma proposta. É diferente de a gente mandar uma proposta em texto, mandar uma proposta em PDF, que tem seu logotipo, sua logomarca, etc. Então, se você conseguir, tiver acesso às mídias sociais do casal, eu gosto de colocar a foto do casal aqui. Você está conseguindo ver meu mouse aí ou não? O mouse você não está vendo, né? Não. Deixa eu ver se consigo aqui. Char. Deixa eu ver. Enfim, deixa eu ver. Não vou arriscar agora, não. Então, em cima do nome deles, eu costumo colocar foto, se eu acho na mídia social. Isso é uma surpresa, porque quando eles olham a proposta, está personalizada com o nome deles, com a foto, já é algo diferenciado. Então, aqui a gente está buscando um diferenciamento premium, tá? Eu vou pegar. Você pede, no primeiro contato, você pede a eles, a mídia social deles? Eu tento procurar pelo nome. Então, eu vejo o nome dela lá, tipo, Fabiana e o sobrenome. Eu tento pesquisar. Eu vejo a foto do WhatsApp, se é parecida, eu coloco lá. Mas, eu tomo muito cuidado, porque se a gente colocar a foto errada, é caixão. Ou você pode perguntar também. Viu? Aponta, qual que é o seu Instagram para eu seguir você lá, te mandar os vídeos? Aí você, né? O Instagram é mais fácil de seguir, assim. Você pode testar, né? Sempre testar é muito bom. E se não tiver foto, vai sem foto mesmo. Igual eu mandei aqui para a Thailane e Gabriel, que foi a reunião que eu fiz ontem. Data do casal é um item muito importante, tá? É muito especial para eles. Tá? Eu sei disso, porque quando eu for casar, eu vou pensar nessa data todo dia. Tá? Então, a data é uma coisa muito especial para o casal. E eu estou percebendo que a linguagem formal ela não presta para nada. Ela presta para a gente fechar evento corporativo para a empresa. Para casamento, quanto mais pessoal a gente for, melhor. Por isso que eu vou atualizar essas coisas aqui. Proposta comercial, segue proposta. Vou trazer para uma coisa mais pessoal. Então, aqui, por exemplo, eu falo. Pegar uma empresa especializada em música para casamento. Porque aqui é para falar exatamente o que a gente faz. Ajudando os casais apaixonados a contarem suas histórias através da música. Aqui já eu pararia. Essa parte eu vou substituir. Que é a parte mais técnica. A gente toca na cerimônia, na festa. Na próxima proposta, eu vou falar um pouco mais da minha história aqui. A PH é uma empresa especializada em contar histórias através da música. Histórias assim como conta uma história nossa paixão, fazer isso, isso, disso, disso. algo voltado mais para o sentimento, mais para a história. Porque eu identifiquei que isso conecta mais. Quando a gente precisa transmitir emoção nas nossas palavras, quer seja no anúncio no Facebook, quer seja numa proposta, ou num contato no WhatsApp também. Por exemplo, isso aqui, eu vou cortar fora. Ela não está interessada nisso. A gente oferece todo o escritório de som, nada a ver. Claro, depois, ela vai precisar saber disso. mas não é isso que vai fazê-lo fechar. O que vai fazer fechar é o contato emocional, tá? Aqui, eu coloco um presente, que é você está gerando o valor para a noiva, mostrando todas as entradas que ela vai ter que escolher, com a orientação certinha. Se vocês quiserem, eu mando esse texto para vocês aqui. Manda sim, manda sim. Aqui, outro presente. Vocês perceberam que eu estou gerando um valor antes de mostrar o preço? Na própria proposta? Na própria proposta? Então, aqui é uma playlist que ela clica aqui, ela vai para uma playlist no Spotify que tem sugestões para música de casamento. E outra coisa que eu vou falar para vocês também é para vocês criarem um PDF com sugestões de música para casamento, para cada entrada, com o hiperlink. Eu posso ensinar a vocês que ela clica na música e já vai para um link do YouTube, por exemplo. Isso facilita muito. Eu dei esse PDF para o meu nome que eu tive reunião ontem. Ela ficou super feliz. Ficou assim, nossa, facilitou minha vida, sabe? Então, isso é interessante. Fazer PDFs com sugestões de música. Aqui, meu pacote premium que eu falei para vocês. Aqui ela clica e já vai para o vídeo. Onde está escrito o pacote premium, eu já deixei um link que ela clica e já vai para esse vídeo. Deixa eu ver se consigo ver. Cliquei aqui. Deixa eu ver se vai aparecer para mostrar para vocês. Aí eu faço a descrição do pacote também. É um pacote para quem deseja uma cerimônia impactante, com requinte, mangoça, para não deixar vazio. Está carregando o vídeo aqui? Enquanto isso, eu vou mostrando. Outra sacada que a Júlia teve, antes eu colocava a proposta, tipo, tudo na mesma linha. Teclado, violino, sabe? Só que a Júlia falou para mim, olha, quando tem um embaixo do outro, fica mais claro, eu consigo enxergar melhor os instrumentos e parece que tem mais instrumentos, né? Porque na linha dá duas linhas. Aqui é o tanto de coisa que tem. Fica mais fácil ela perceber que é um monte de instrumentos. Então, colocar o instrumento um embaixo do outro, também. Uma sacada. Então, esse aqui é o pacote premium, olha o valor, que está aqui, esse é o pacote de ancoragem que eu estava utilizando. Aí, nesse daqui, eu coloquei o pacote gold, porque ela queria uma formação, ela não queria trompete, sabe? Eu fiz o pacote gold, não tive o trem falco, eu falei para vocês. aqui, violoncelo, ela não sabe que é violoncelo, ninguém sabe que é violoncelo, nem a gente sabe que é violoncelo direito. Então, eu coloquei aí de uma forma meio bem humorada, mas eu estou pensando para as próximas propostas até colocar foto, sabe? Cada vez deixar mais claro, porque as pessoas compram clareza, se ela não entende o que ela está comprando, ela não vai comprar. Então, não sei se você virou aqui em cima, acho que teve uma proposta que na percussão eu coloquei o famoso tamborzão, sabe? Porque daí ela não entende a parada. E eu traduzo os instrumentos, se eu puder colocar até foto, pode ser interessante também. Então, esse é o pacote que ela queria. Então, olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete instrumentos, esse é o melhor que eu cobro hoje. Vocês estão vendo selecionar aí, não? Uhum. Legal. Aí, o pacote silver foi uma opção abaixo do pacote gold, né? Aqui, teclado, violino, cello e voz. Quatro instrumentos que cobram esse valor aqui. E esse aqui é o pacote mais em conta, foi o pacote bronze. Teclado, violino e voz, porque aqui é voz, com três instrumentos. Esse é o valor de investimento. Então, você viu aqui que eu coloquei nome, tá? Em todos os instrumentos, em todos os pacotes, saiu um pouco do commodity, né? Ah, três instrumentos é tanto, né? É o lance, putz, eu gostei do pacote premium, gostei do pacote gold, né? Gold já vem uma coisa mais requintada na nossa cabeça, né? Diferente. Aqui eu coloco os adicionais, né? Arpa, 1700, instrumento adicional eu cobro 590. Costumo fazer promoções, assim, pra fechar, fechar dois, eu faço 500 cada um. Voz adicional, esse valor, porque assim, tem cantor que eu pago mais caro, aqui, sabe? Enfim, aí eu coloco a forma de pagamento, proposta tem validade, é legal você colocar isso. Ó, quando você coloca, ou até que a data esteja disponível, você mostra que não, né? que não é tão fácil assim ter vocês. E é isso. Essa é a proposta que eu tô utilizando hoje, mas que eu vou atualizar. Entenderam qual que é o roteiro da parada aqui? Manda pra gente isso aí, pra gente fazer um parecido. Vou mandar em Word pra vocês. Eu tenho um modelo, tá? No curso tem modelo de contrato, mas eu vou mandar modelo de proposta também. Vamos lá. Aqui tá sendo o conteúdo raiz, tá? A gente tá indo na veia mesmo. Nem que a gente fique até tarde aqui. Então, sacaram qual que é o esquema da proposta? Então, como que eu costumo fazer? Pra dar aquela intenção, eu descobri que quanto mais rápido a gente mandar a proposta, melhor. Mas tem um caminho até a gente chegar, eu vou mandar o orçamento pra você, que é o lance do relacionamento, tá? E, vamos lá. Depois que você falou, vou preparar uma proposta pra você, você vai fazer o seguinte, eu falo aqui, olha, aqui a gente faz o máximo pra atender todas as propostas em até 24 horas. Então, em até um dia útil, a proposta vai estar no seu e-mail, por exemplo. Ou você pode até mandar no WhatsApp, mas pega o e-mail dela, porque você vai ter uma lista de e-mail que você vai fazer anúncio no Facebook depois. Você fala assim, até um dia útil, a gente vai mandar sua proposta. Porque daí, você já está se fazendo de difícil, né? Você não é uma pessoa assim, que tem pouco pedido de orçamento, que você é uma pessoa disputada. E isso, você não está enganando, tá? Então, por que você vai fazer isso? Porque daí, se você atrasar, porque se você não fala isso, dá 20 minutos, ela fala, conseguiu mandar a proposta? né? Porque não é um paciente, né? Ela quer na hora. Então, quando você fala isso, você dá uma margem para você respirar. Porque daí, você manda em duas horas, ela fala, poxa, olha, meio adiantado, né? Os caras são bons mesmo. Então, essa é uma margem de segurança para você trabalhar. Porque agora, talvez, você viu, hoje você atendeu 16 contatos. Já pensou se eu precisasse elaborar 14 propostas assim? Porque toda vez que a gente recebe o pedido de orçamento, a gente faz uma proposta de acordo com o que o cliente pede. Então, é trabalhoso. Por isso que eu sempre falo isso. Ok. Item proposta entendido? Entendido. Ok. agora vamos seguir. A gente vai matar todos os itens aí. Quando a pessoa fala, peraí, o lance do preço, né? Eu falei, nunca mandar a proposta por áudio. Se a pessoa não vê seu vídeo, você tenta, se não, você cariosamente se retira, faça a proposta. Agora vamos lá. Quando a pessoa fala que curtiu o vídeo, e não falou mais nada. Ah, gostei desse trabalho, muito bom, hein? Desci, cara. Ah, e aí? E aí? Gostou, mas, e aí? Vai comprar? Vamos comprar? Né? E a Eliana, eu falo bastante da Eliana porque ela é minha consultora de vendas, né? ela que é minha referência aqui. Então, ela fala que, aí, vocês são de... São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo, né? São Gonçalo é que estado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Então, vocês jogam truco aí? Não entendi. Vocês conhecem o jogo truco, de baralho? Não, mas eu não costumo jogar muito, não. Mas você conhece mais ou menos como que é a regra? Aham. Então, às vezes você precisa pedir truco pro seu cliente. E aí? Truco? É. E aí? Vamos comprar ou não? E aí, como que você vai fazer isso? Acordo aparente. Ah, putz, gostei, achei lindo o seu trabalho. Poxa, legal, né? Fica bonito essas paradas, né? Legal, né? E qual desses aí que você... Tem algum vídeo assim que você pensou assim, que você imagina você entrando na igreja com essa música, com esses instrumentos. Por quê? Lembra? Emocional. Focar. Você precisa desenhar a imaginação, sabe? Desenhar, fazer ela imaginar como que vai ser no dia dela. Então, às vezes eu narro mesmo. Porque eu falo assim, olha, não tem como, né? Quando o trompete, ele dá o primeiro anúncio que você tá atrás da porta e começa a bater aquele gelo na barriga, aí ele dá o segundo anúncio, você sabe que tá chegando. Aí você fica mais nervosa. Aí vai lá, trompete, vai atrás do noivo. Nessa hora o noivo tá quase chorando, eu falo pro noivo. Então, cara, quando tem aqueles trompetões na sua costa, você sabe que depois que terminar vai começar a marcha e vai abrir a porta. Eu falo pra noivo, você vai entrar em direção ao seu noivo e o noivo vai ver a noiva vindo em direção a ele, né? Você tá indo em direção ao homem da sua vida. É o momento que vai marcar a união de vocês pra sempre. E aquela música tremendo na igreja com aquele impacto, não tem como não se emocionar. Perceberam o caminho que eu fiz com vocês aqui? Que você tá fazendo ele imaginar como que vai ser o dia. É diferente de nós somos a melhor banda da cidade, nós temos os melhores músicos, os melhores instrumentos. É diferente. Tudo isso que eu falei vai ajudar a comprar, mas não é isso que vai fazer lá comprar. Entendeu? Então, essa condução é importante. Porque são coisas que você vai fazer naturalmente, mas que são técnicas, tá? E aí, qual que é a parada aqui? Qual desses você imagina no seu casamento? Que você imagina entrando na igreja ou entrando no campo, na sua entrada, ao som de quais instrumentos aqui, né? E se precisar, eu te mando mais vídeos. Mas assim, desses vídeos aqui, fala pra mim, qual deles tá mais próximo do que você quer no seu casamento? porque até eu já consigo preparar uma proposta pra você, coloco algumas opções que fiquem legais pra você, porque daí você já seta a intenção comercial. Não tá só em conversinha, você tá com a intenção comercial. Você fala isso de forma educada. E assim, se precisar, reveja a sua consultoria depois, tá? Pra anotar isso aí. E depois você pode tentar sugerir uma reunião presencial, né? Poxa, né? Igual eu falei, fala qual dos vídeos você mais gostou, que você se imagina no seu casamento, entrando com ele ao som dele. E, olha, vou até te falar que se precisar, a gente pode até vocês também pra ajudar na escolha da música, do repertório. Aí você dá uma razão pra reunião presencial. Não é só marcar por marcar. Porque ela sabe que você vai marcar porque você quer fechar. Não tem nada de errado, mas às vezes elas se tornam resistentes. Ah, não, deixa quieto. Então, se precisar, a gente pode até vocês porque daí a gente já consegue ajudar você a escolher todo o seu repertório, escolher o seu repertório. Tira a dúvida de música já com o seu noivo ali, se precisar de alguma coisa. Já prepara a proposta. Eu posso te mandar aqui também, mas daí eu levo também a proposta pra gente ver o que fica melhor pra vocês. Agora que você vai ser o consultor do seu cliente. E aí você, ela pode pensar, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, você já vai quebrar isso antes dela falar. E talvez vocês trabalhem, a gente atende depois das sete, se precisar, final de semana. Tem alguns sábados que a gente toca, mas se precisar, a gente atende domingo, vocês também. Eu vou ter você pra você não ter problema. Entendeu, você vai quebrando tudo. E se ela falar que não, não tem problema, você segue no WhatsApp. Mas entendeu como que você vai tirar a manoeira da conversinha pra uma proposta comercial? Entendemos. Legal. Tô cansado, Zeno? Cansa, cansa. Eu tô corrido, muitas licenções. PH, botei ela pra ligar pra todo mundo. Show de bola, cara, isso é ótimo. Eu tô fazendo isso também, eu e a Júlia aqui, tamo um milhão. A Júlia é a moça que trabalha comigo, minha prima também, a gente tá tudo em família. Isso é sensacional. Vocês vão ver o resultado daqui a pouco. Agora a gente tá no momento de colher, de aprendizado. Daqui a pouco vocês vão ver a habilidade que vocês vão adquirir. negociação e fechamento de comprar. Agora vocês estão plantando, vocês vão ver quando chega a hora da colheita. PH, outra coisa também que a gente tá conversando com ela hoje, nessa questão de investir em marketing. Entendeu? Show. Eu preciso, como eu conversei com você, eu preciso que alguém faça conversões, clipe conteúdo pra mim, porque eu não sou um cara bom nisso, mas a gente tá difícil de achar alguém que faça pelo preço acessível, entendeu? Não quero que a pessoa não dê valor ao seu trabalho, mas um valor que dê pra eu pagar, entendeu? Tá difícil de achar, porque, como eu falei pra ela, hoje muito, você não, você me disse também, já disse no curso, que não vende só pelo casamentos.com, vende muito pelo Facebook, pelo Instagram, e a gente quer chegar de vender também, ter outro lado da moeda, ter outro lado pra vender, não ficar só preso no casamento.com. Perfeito. Ótimo. O que você acha aí, cara? Alguém que trabalhe pra fazer isso aí, nessa parte de marketing pra gente aí? eu vou indicar o meu designer pra você, cara, tá? Agora, igual eu falei, a gente tá numa força-tarefa pra todo mundo do VMC decolar, então, tudo que eu precisar ajudar vocês, vou ajudar, vou passar o contato exatamente do meu designer, do Guilherme Miller, que ele faz as artes pra mim, tá? Você entra em contato com ele e fala assim, cara, eu sou aluno do PH e eu quero que você faça, cara, eu preciso de alguém produzir conteúdo, que ele vai te orientar, cara, ele é um gênio, assim, eu tô tentando trazer ele pro canal, né, mas vamos ver se a gente consegue, mas ele é um gênio, assim, de marketing, conteúdo, sabe, de linhas editoriais, tá? Que vai prestar praticamente uma consultoria pra vocês, eu vou mandar o contato pra ele, eu não tô mandando pra todo mundo, porque senão, coitado, ele vai ficar com trocentos milhões de pessoas lá, né, então, mas eu vou passar o contato dele pra você e, cara, isso que você falou, investir em publicidade é ótimo, porque eu vou falar pra vocês até separarem o valor pra vocês investirem em anúncios, porque daí você vai começar a receber pedido de orçamento no Facebook, no Instagram, tá? E depois o lance de você fazer reuniões com seus fornecedores, tá? Amanhã eu vou gravar uma live com uma série melhor lista, porque eu falei pro Reinaldo, Reinaldo, vai até os seus fornecedores, fortalece a parceria e grava um conteúdo com ele, porque ele se posta o seu conteúdo no seu canal e no canal dele. Então, ele vai divulgar o seu trabalho pra audiência dele e você também vai divulgar. Então, digamos que você tenha conteúdo gravado com todos os fornecedores da região. Você vai ter vídeo de todos os fornecedores do seu canal falando bem de você e gerando conteúdo pra audiência e você vai estar no canal de todo mundo. Então, quando a noiva pedir o orçamento pra você, depois ela vai pesquisar um pouquinho, ela vai ver que todos os outros fornecedores que ela tá negociando te conhecem e falam bem de você. Ela vai falar, poxa, não tem como eu não fechar com o DeFranc. Eu fui com o cara do buffet e o DeFranc tá lá. Fui com o cara do cerimonial tem cartão do DeFranc, tem vídeo dele no canal. Fui com o cara do fotocabine e tá lá o DeFranc. Todo mundo conhece o DeFranc. Esse cara é bom. Entendeu? Por isso que a reunião presencial é outra coisa. Você vê que tem bastante coisa pra gente fazer. Às vezes a gente acha que é só a venda, só a técnica da negociação, mas atrás tem muita coisa que a gente vai fazer ainda que vai dar muito resultado. Estão conseguindo pegar aí? Tá, então descendo aqui. O que fazer com pessoas que não respondem? A gente se depara aqui direto. Eu vou tentar ser rapidinho nessa parte. Eu costumo fazer o seguinte. A dona Eliana que ela fala assim mande mensagem sempre. Então eu vou falar o que vocês vão fazer e o que vocês vão fazer depois que vocês já tiverem feito isso. Então vocês vão fazer três contatos pelo menos e um contato pode ser via mensagem no WhatsApp ou via ligação e se ela não responder depois de três contatos você entrou em contato num dia no outro de novo depois você esperou um pouquinho de novo se ela não responder significa que ela não tá interessada. Então você pergunta já faz assim truco. Viu? Joaquina você já fechou os músicos do seu casamento? Posso te enviar uma proposta? Qual que é a sua na verdade? Isso que você tá perguntando. Aí você dá truco. se ela não responder você faz assim você a princípio você corta mas a Iliana Moreira ela foi responsável por trazer o McDonald's pra minha cidade. Eu já expliquei que ela trabalhava de secretária municipal aqui trouxe 53 empresas 900 milhões de investimentos 6 mil empregos ela trouxe o McDonald's pra cidade. Cara essa negociação tem um depoimento dela e posso mandar pra vocês também que ela ficou no pé dos caras há dois anos porque os caras não vou pra Salto. Por quê? Não porque a gente precisa de uma cidade de pelo menos 100 mil habitantes ela foi e coletou os dados Salto tem 110 mil preciso de dados tá aqui os dados tá aí ela mandava e-mail e o cara não respondia mandava e-mail não respondia daí o que ela fazia? Cada empresa que ia chegando em Salto ó ela mandava aqui ó veio empresa tal só falta o Burger King perdão só falta o McDonald's aí chegava outra empresa ó a inauguração de outra empresa Salto tá crescendo só falta o McDonald's olha a gente tá fazendo centro empresarial aqui ó só falta o McDonald's aí até que um dia ela mandou um e-mail e ele respondeu ele falou assim Liana eu só vou pra Salto quando a cidade vizinha que é Itu atingir um milhão de faturamento mensal e ela até a Liana até que correu foi visitar foi visitar a filial de Itu lá ficou no pé daí ela descobriu que eles tinham atingido o faturamento e falou ó a cidade de Itu tá atingindo e aí o que que falta pra vocês virem pra Salto o que que falta pra vocês fecharem dela o cara foi indo deu umas resistências ainda aí até que ela foi marcou a reunião e deu umas tretas ainda burocráticas mas ela trouxe o McDonald's pra Salto e tem lá foto dela na inauguração então a minha cidade aqui só tem McDonald's por causa dela porque ela não desistiu do cliente ela não ouviu não do cliente foi a live que a gente fez hoje não ouviu não e não desistiu do cliente fechou então como que eu adaptei isso pra casamento você fala três vezes se ela não responder o que que você faz você continua mandando o vídeo fala aqui ó Joaquina olha esse vídeo que acabou de sair aqui ó marcha no oficial mais música tal emocionante manda pra ela lá e larga aí você vai mandando o vídeo uma hora ela vai te bloquear ou ela vai falar já fechei ou ela vai falar putz você pode mandar o orçamento pra mim são coisas que acontecem tá então quando a pessoa não responde às vezes ela não tem tempo às vezes ela não tá com saco pra isso às vezes é é dela mesmo ela não não liga muito pras pessoas o que que você vai fazer ou não você já tem então não custa nada você mandar um videozinho pra ela vai mandando o vídeo né então você faz três e assim você deixa aí vai mandando o vídeo pra ela até que você pode um momento ou outro chegar e trocar de novo viu liga pra ela viu queria saber aqui eu tô te mandando queria saber se você já fechou os pacotes fechou os músicos do seu casamento se você queria receber uma proposta né então aí você vai vai fazendo isso daí agora é uma orientação pra primeira abordagem quando às vezes igual eu falei já tá muito bom né que você já quando eu ouço você falando eu sinto que você tá interessada em me ajudar né eu sinto seu comprometimento com ela você tá interessada em buscar soluções aqui eu só vou falar pra gente reduzir as informações tá porque quanto menos informações melhor porque a gente domina a parada a gente sabe que ela tem que escolher instrumento repertório que tem que escolher entrada nova entrada do padrão a gente sabe tudo porque a gente faz isso todo final de semana mas ela não então quanto menos informação melhor porque informação demais sobrecarrega confunde e assusta tá então acho que no primeiro áudio teve bastante coisa que você falou aqui que foi por exemplo parabenizou bacana depois como que vai ser seu casamento vai ser no campo no sítio na igreja horários você já sabe o que você quer a entrada da noite você vai querer ir com a marcha com os trompetos você já sabe os instrumentos o repertório meu Deus do céu é muita informação né e igual aqui eu anotei que o orçamento em áudio não mandar e aqui abaixo o que a gente precisa fazer dar espaço pra noiva falar também então por exemplo como que eu costumo fazer reduzir a abordagem né você vai perguntar uma ou duas coisas me fala e quando você vai falar assim me fala um pouco mais sobre o casamento você vai falar com essa entonação de quem quer ouvir ela né poxa me fala um pouco mais sobre o seu casamento tipo eu quero conhecer mais né sobre como que está sendo né isso que eu te falei aqui foi a intenção que você deve dar quando você fala isso então poxa mas me fala um pouco mais sobre o seu casamento onde vai ser né como que você está pensando aí e deixa as vezes ela vai te mandar um áudio de 40 segundos meu casamento vai ser assim tal 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 é isso que você vai fazer isso que é gerar relacionamento entendeu relacionamento é uma troca porque as vezes como a gente atende o noivo o dia inteiro a gente tem muita informação na cabeça daí a gente acaba falando tudo ao mesmo tempo isso costuma confundir a noiva então né você pode falar aí você espera ela responder por exemplo né essa é uma opção aí depois você segue falando né poxa que legal né acho que muito bacana o seu casamento e não é pra te explicar um pouquinho melhor aqui na The Frank né a gente atende a qualquer a gente oferece qualquer tipo de instrumento pro seu casamento né desde teclado violino trompetes mas talvez você não tenha noção dos instrumentos que você vai querer e eu falar assim e eu falar dessa forma pode ficar meio meio confuso então pra facilitar pra você eu vou fazer o seguinte mais do que eu falar eu vou te mandar três vídeos aquele esquema de sempre três vídeos de outros casamentos que nós já fizemos por quê? porque daí você vai conseguir ver vai ver melhor como que que você vai querendo o seu casamento você vai ter uma ideia melhor até dos instrumentos que você gostar e de como que você vai querendo o casamento porque daí você fala pra mim poxa você fala pra mim nossa Fabiana gostei desse desse vídeo aqui ó isso aqui eu quero isso aqui no meu casamento porque ela não vai saber nome do instrumento não vai saber nada então você tem que focar no perfil no estilo né então você fala assim qual dos vídeos mais gostou mais ou menos porque daí eu preparo orçamento baseado nesse vídeo né então você vai simplificar as coisas pra ela entendeu porque daí você vai mandar o vídeo na verdade como uma forma de ajudar ela é clarear a vida pra ela porque né talvez você não saiba os instrumentos que você quer mas pra facilitar pra você eu vou te mandar esses três vídeos então reduzir a abordagem né pode perguntar pra ela esperar um pouquinho pra ver o que ela vai responder né você pode falar falar um pouco mais sobre o casamento né onde vai ser né você precisa saber geralmente casamentos.com tem a data não tem o local né então isso é importante você espera ela respondendo aí e às vezes eu costumo esperar não eu vou dar o retorno pra eu mandar o vídeo né eu pergunto fala mais sobre o casamento onde vai ser e eu até falo assim poxa eu tenho eu tenho muitas músicas lindas pra te sugerir que ficam muito bonitas pra casamento também instrumentos que ficam muito bonitos né mas daí pra facilitar eu vou te mandar três vídeos e assim que você conseguir me responder esse áudio eu já mando pra você e a gente vai conversando porque daí ela não vai ter a resposta dela porque se eu mando tudo eu já cheguei a fazer isso eu mandava o áudio já mandava três vídeos já mandava pro filho do instagram já mandava o facebook aí ela olhava nossa depois eu respondo esquecia sabe então reduzir a abordagem deixa eu ver aqui já estamos finalizando aqui já vou liberar vocês aqui é o seguinte aqui nesse caso seriam pontos fortes do orçamento que você falou no áudio a gente oferece som a gente tem contrato certinho hoje em dia tem muita enganação as pessoas ficam receosas de contratar alguém e chegar lá o trabalho não ser legal ou a pessoa não ir no dia do casamento e estamos já um tempo no mercado a gente nunca teve reclamação e aqui esse tipo de abordagem tudo isso que você falou é ótimo porque é ótimo que você já oferece som que você tem contrato que você já está um tempo no mercado que você não tiver reclamação mas aqui tratando-se dessa galera aqui isso aqui é nossa obrigação é nossa obrigação oferecer som nossa obrigação fazer contrato é nossa obrigação não ter problemas no dia então isso faz parte da nossa reclamação que cai aquilo que a Eliana fala pra mim que qualidade não é diferencial então você não deve vender qualidade como diferencial porque se uma empresa não é de qualidade ela não deveria estar no mercado então o que você vai focar é naqueles itens que eu te falei entendi oi desculpa oi eu consegui entender agora nesse ponto aqui eu consegui entender o que você falou lá em cima isso aí é uma obrigação nossa o que a gente precisa é a questão do emocional o que vai mexer com eles é o emocional isso aqui eles já deduzem que a gente já tem isso exatamente perfeitamente observado então isso daqui é redundante pra ele você fala assim olha eu vou te dar um carro tem todas as rodas certinho tem o acelerador tem o volante bonitinho tá com o motor funcionando então isso meio que é uma nossa obrigação igual eu falei isso daqui já tá embutido no pacote tá o que vai fechar o contrato pra você é tremer a igreja na parada lá fazer os convidados chorarem impacto ter aquele som violino bonito aquele saque chorando o cantor quebrando tudo entendeu é isso que vai fazer a gente fechar o contrato então às vezes a gente poupa esforços pra gente a gente não precisa explicar tudo entendi e é o seguinte aqui a gente tá a gente tá preparando o terreno pra vocês atenderem o cliente premium que ele vai pagar o valor que eu tô propondo pra vocês que eu falo que é o tanto que eu cobro o tanto que eu cobro aqui já é um valor de mercado aqui na minha região tem músico que cobra mil reais a menos que eu mas é o é o tipo de orçamento que eu tô fechando depois eu vou mostrar pra vocês a planilha de custo do evento também e outra coisa o perfil do cliente que paga mais caro esse tipo de informação não conecta com ele porque ele já tá acostumado com com fornecedores desse padrão desse nível que tudo isso aí já é já não precisa nem falar porque ele sabe que já tá subentendido então pro cliente que paga mais caro você vai utilizar outros outros tipos de de abordagem né você vai ter que passar uma confiança de outra forma que eu posso até explicar numa aula mais à frente tá mas o perfil do cliente que paga mais caro ele não tá interessado nisso daqui isso aqui não é vantagem pra ele tá isso aqui se você falar isso você vai gerar desconfiança nele vai falar hum por que ele tá me falando isso daqui é obrigação nele hum deve ser furada entendeu eu tô falando isso que é uma coisa que pode acontecer o cliente que paga mais caro que tá buscando uma formação prima você vai falar quatro e meio ele vai falar onde eu assino entendeu então isso aqui ele parece que vende mas ele pode desvender a nossa banda entendeu então aí só pra corrigir isso daí é mais aqui eu vou até anotar aqui depois eu vou fazer uma aula sobre isso tem como atender o cliente premium porque agora que tá sendo legal eu tô fechando os contratos mais interessantes isso tá ficando mais claro pra mim o casamento que a gente fez sábado foi um contrato de tipo 13.500 que foi cerimônia e festa noivo de Portugal o Bruno e o Camilo foi sensacional o casamento deles e cara pensa num casamento impecável não tivemos nenhum problema com nenhum fornecedor claro tem os estresses da noiva da semana do casamento mas foi um casamento redondíssimo o casamento era pra começar as quatro começou dois pras quatro dois minutos antes e até o Bruno tava falando que o Bruno que é europeu ele é português ele falou cara não aqui é parada em inglês mesmo é horário em inglês é assim depois ele me falou cara foi sensacional todo mundo falou bem na mano e assim eu costumo já não ter problema com a inadimplência essas coisas aí e cara você percebe que é tudo redondinho sabe o cara faz tudo a parada certinha e as coisas fluem fluem melhor até e outra dica aqui temos escritório na nossa casa você pode substituir por home office que é mais bonitinho é mais bonito porque quando a gente fala se tem escritório na nossa casa pode ser aquela coisa meio informal quando você fala assim eu tenho um home office é mais chique olha o que você está fazendo para ela eu tenho escritório em casa só que home office é mais chique sabe então você pode utilizar assim se você quiser você pode vir até nosso escritório nós temos um home office que nós estamos no endereço tal, tal, tal entendeu e aqui né eu falei da abordagem você fala o parabéns você fala mais sobre o seu casamento e dá espaço para ela falar porque senão a gente sufoca a noiva e não dá espaço para ela falar e daí ela não responde ela foge entendeu mas por conta disso o excesso de informação e outra coisa escreve isso aqui e cola na parede porque é uma coisa que a gente que é músico custa a a entender entrou na minha cabeça depois de muito bater a cabeça né que a noiva não tem noção nenhuma a gente que é músico a gente já está habituado a falar percussão sinfônica com tímpanos e campanas né clarins violão cello viola erudita ela não sabe o que é isso você fala isso está falando egípcio para ela né então por isso que eu falo tamborzão violino grandão que toca de pé então você pode pular essa parte de perguntar você sabe o que você quer porque ela não sabe o que ela quer vai ter uma em 100 que é musicista que ela fala assim poxa eu estou pensando em umas cordas poxa que legal é bom que você é musicista mas você já viu esse vídeo aqui até o cara que é músico ele está em dúvida eu estou atendendo um noivo que ele é baterista e mesmo assim eu estou dando umas opções para ele porque ele é músico mas quem que é o experto em casamento é eu que toco casamento todo sábado então eu consigo sugerir para ele os instrumentos ficam bonitos então a noiva ela não sabe o que ela quer não tem noção e lembra que você você que vai resolver o problema para ela então por exemplo quando fala assim poxa me fala o que você precisa para eu poder te ajudar não você já vai ajudando direto igual o que eu te falei provavelmente você não sabe os instrumentos que você quer talvez você goste de violina que é um instrumento muito bonito mas para te ajudar eu vou te mandar três vídeos que vai facilitar para você você vai conseguir ter noção de como vai ser o seu casamento você já vai ajudando direto porque ela vai dizer nossa eu estou diante de uma especialista alguém que é autoridade no assunto que entende do que está falando então já pode pular essa parte pode pular assim você sabe os instrumentos que você vai querer as músicas ela não sabe ela sabe que ela quer violino violino é um instrumento que ela gosta aí aqui é a sugestão de abordagem talvez você não tenha noção dos instrumentos que você vai querer então para facilitar para você eu te mandar três vídeos a escrita bonitinha palavra por palavra e você vai fazer isso em áudio aqui quando você fala por exemplo talvez você não tenha noção dos instrumentos vou mandar três vídeos porque daí a gente pode até preparar já prepara um orçamento para você de acordo com o vídeo que você gostar porque quando você fala isso você já está quebrando aquela resistência dela que ela fala assim ah mas manda o orçamento manda o preço que você está falando calma coração eu vou mandar o orçamento para você mas faz isso que eu estou te pedindo antes porque aqui você já vai tirar essa próxima pergunta dela ah mas o orçamento então você está falando já não é não assiste os vídeos porque daí fica mais fácil de te mandar o orçamento que é o que ela quer entendeu aí você já vai se blindando para não receber esse tipo de pergunta e aqui no áudio 2 foi a mesma coisa foi muita informação pode me falar um pouco mais sobre o seu casamento se você já escolheu as músicas onde vai ser o seu casamento você no campo na igreja no salão vai ser de manhã de tarde você já sabe as músicas conhece os instrumentos vai ter marcha com trompete o que você quer você precisa de ajuda o que eu posso te ajudar aqui só foi muita informação o que você precisa como eu posso atender você me fala um pouco que foi muito bastante me fala um pouco para saber como posso atender esse casamento entendi entendeu então o que você vai fazer agora é só reduzir a abordagem porque senão a gente sufoca o cliente aí ele não responde porque ele fala nossa travei o que eu vou falar para ela não entendi nada tanto de informação aí manda um monte de link porque eu fazia isso às vezes eu mandava trocentos mil vídeos que eu falava que ia ser melhor mas não sobrecarrega então às vezes a gente precisa controlar um pouco porque eu sou um cara muito ansioso eu já quero mandar tudo mostrar todos os meus vídeos para ela então às vezes eu preciso segurar um pouco entendi então abordagem reduzida poucas informações vai ficar claro e o que vocês vão fazer 350 reais meia pau sobe lá sobe o valor mínimo porque assim eu sei que gera um medo né ai eu não vou receber pedido de orçamento eu também achava isso eu subi de 1200 para 1990 consegui continuei recebendo um monte de pedido de orçamento e o presente que eu ganhei foi que eu filtrei porque quem pede orçamento para mim sabe que não vai ser menos de 2 mil reais então para mim já ficou mais fácil entendeu então pode fazer isso sem medo tá porque o que vai acontecer agora com vocês igual eu falei é a porta estreita para o paraíso agora vocês estão saindo de uma zona de conforto de talvez de um valor inferior no começo dói um pouco pode diminuir um pouco em fechamento mas não desiste porque isso vai vai melhorar é só um processo tá por um período é igual quando a gente sai de casa a gente quer voltar para a casa da mãe a gente não quer ir para a escola mas a mãe sabe que a gente precisa ir para a escola porque a gente vai aprender a independência né o próprio Diogo quando foi lá para o exército teve que ficar lá um ano agora também ele fica lá sempre o começo do processo é doloroso né mas por exemplo quando o general manda lá ele acordar de manhã 5 horas da manhã tomar um banho gelado e correr né 10 quilômetros aí no começo o cara vai vomitar né a musculatura vai doer né o cara tem que subir as montanhas lá eu tenho um amigo que é militar também ele tá na SPSEX aí no Rio de Janeiro o Kevin e cara ele falou que tinha que carregar aquelas né aquelas aquelas mochilas pesadas pra caramba e tinha que acordar 5 horas da manhã e correr e no começo é pesado depois ele começou a perceber como que quando ele era elevado ao extremo ele percebia que ele ainda tinha mais pra dar né a musculatura dele você sabe que quando a gente faz academia a gente fica com todo dolorido mas depois a gente fortalece né mas tudo isso faz parte de um processo pra gente crescer o músculo precisa romper as fibras né então aqui em casamento é o mesmo processo que eu passei que eu tô passando pra vocês porque quando eu saí de 1.200 ali pra cobrar no mínimo 2.000 doeu né doeu minha cabeça porque eu falava não eu vou perder cliente deu medo que o cliente vai achar opa né porque deu medo eu falei nossa o cliente vai achar caro não vou receber mais pedido de orçamento mas eu tive uma queda de pedido de orçamento por um período mas depois eu me fortaleci fixei na minha mente e depois as coisas começaram a deslanchar então tudo isso faz parte do processo tá vai doer um pouquinho agora mas eu tô fazendo isso pro bem de vocês né pra gente sair disso pra vocês começarem a fechar contratos até mais caros do que isso tá show fez sentido isso que eu falei pra vocês eu acho que o Diogo conseguiu entender bem essa analogia né então é mais ou menos por aí então o processo de aumentar o preço ele dói no começo depois depois é sucesso é a porta estreita pro paraíso e daí você segue aquele aquele padrão de proposta sabe nunca por áudio sempre fala assim ó em até 24 horas a gente faz o máximo pra atender todos os clientes aqui em até 24 horas aí você pega assim você manda em uma hora assim meia hora você já manda ou já digita rapidão nome do cliente data se conseguir foto se não conseguir vai ser em foto mesmo e manda tá então eu vou mandar esse word pra vocês vão subir o valor no casamento.com e lá 700 reais valor mínimo oi? eu botei lá o valor mínimo 700 reais 700 reais? tá não tá 700? isso tá não tá tão ruim não tá se você quiser arriscar um 850 tá vai fazendo isso no seu tempo mas tenta mas você acha que muda com esse valor mínimo a gente consegue atender um algo diferente ou as pessoas que vão olhar e não vão aceitar tem um jeito a gente saber testando como? testando exatamente então o que que eu fiz? eu quis testar tá aqui lá dois pau fui de 1.200 porque eu colocava 1.200 o mínimo porque eu falava que daí a pessoa não vai ter medo de pedir orçamento pra mim mas depois eu testei tá aqui dois pau porque eu vi o meu concorrente colocando 2.500 falei porra por que eu não posso colocar também e tem gente que pede orçamento pra ele então vai ter gente que pede orçamento pra mim entendeu? fiz o teste coloquei 1.990 e continuei recebendo o pedido de orçamento então o cliente que pede orçamento pra mim sabe que não vai ser menos de 2.000 então aconteceu que eu até filtrei as pessoas que pedem orçamento pra mim agora a última coisa que eu vou falar pra vocês vou deixar vocês dormirem que é o seguinte que eu vou precisar que vocês preenchem uma tabela vamos lá cadê esse string? primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui o lance do mesma coisa que eu fiz com o Reinaldo tá carregando aí né? chegou aí? chegou vou mostrar pra vocês uma assim a opção qual que é o pacote que vocês mais fecham hoje? é sax violino teclado e trompete um trompete tá quanto você paga por músico? 250 250? isso legal quanto você cobra nesse valor? nesse pacote? não entendi quanto você cobra nesse pacote? 1500 tá cobrando 1500 quanto você como empresário ganha? o nome disso é prolabore além do seu cachê porque aqui não vai entrar seu cachê pelo evento quanto você ganha? quanto você tira pra você? aqui é eu tiro 500 reais pra você e pra empresa não boto nada não tem um cachê aqui eu só tô só tô fazendo uma análise pra clarear tá? porque você viu o que você tá falando poxa eu preciso investir em propaganda esse dinheiro não vai sair do seu bolso vai sair do que você vai ganhar da empresa o som é seu? é vamos supor que você queimar uma caixa ferrou, né? comigo já acontece vamos dizer que você é um cara camarada com você mesmo você aluga o seu som pra você mesmo por 200 reais parceria você leva alguém de staff? não tá algum técnico de som? não quem que opera a mesa? eu deixou regulado como eu faço só a maioria das vezes que eu toco quando eu tô eu toco só entre elas a mesa né? então eu fico nessa de regular a mesa e filmagem legal e você é o técnico de som aqui técnico de som cobra 250 pau pra mim vamos dizer que você é um cara camarada pra você que cobra sem conto porque você tá trabalhando de técnico de som você tem que receber por isso você tá trabalhando como tropetista você tem que receber por isso staff é alguém que fica ali ajudando com ser melissa digamos que você reduzir o custo não vai ter staff e filmagem você leva alguém pra filmar a banda? não digamos que você faça isso redução de custo né? redução de custo você sabe que você precisa filmar agora que você tá fazendo o curso né? filmar você tocando filmar o depoimento vamos supor que a Fabiana vai lá e filma pra você na parceria ou digamos ela vai filmar pra você porque a entrada da noiva você não vai conseguir filmar a entrada da noiva é o principal é o que mais vai vender seu trabalho então você precisa filmar a entrada da noiva então digamos que a Fabiana vai lá parceira com você ela cobra sem conto pra filmar aqui eu pago chamo os estagiários tipo eu pago 150 eles editam os vídeos pra mim ou as vezes eu pago sem conto sem edição sabe? então aqui ó e você não tá dando dinheiro pra empresa aqui tá dando pra pra sacar parado aí então quando quando eu falo o que eu cobro não é não é muito não porque aqui na verdade você tá devendo você tá pagando 400 reais pra tocar porque você paga isso isso por música né? aqui você recebe por cachê porque você toca né? esse é o seu valor de cachê que esse valor aqui você vai torrar em porção depois do trampo aí comer uma pizza né? você vai torrar em cerveja não sei se você bebe né? o que você vai fazer? comer pizza pro labore é o tanto que você vai tirar também pra você comer pizza que é digamos que se você não tocar você precisa ganhar porque você tá organizando eventos você fechou o contrato você tá aqui comigo até meia noite e meia estudando pra você fechar mais contrato você elabora contrato você elabora o recibo você ajuda os lãs a escolher as músicas você marca a reunião você chega antes pra montar o som você contrata os músicos paga os músicos você faz tudo você precisa receber por esse serviço tá? 500 reais é um valor justo tá? e a sua empresa coitada dela quem que quem que vai pagar o marketing dessa empresa o curso do EMCE a sua empresa tem que pagar agora se você vai investir no Facebook você vai contratar um cara pra editar seus vídeos se você vai investir em publicidade você precisa tirar um dinheiro por evento pra sua empresa aqui tá zero por enquanto vamos supor que você vai reduzir aqui você deixa tipo um valor de cachaça mesmo que é um valor baixo de 300 reais pra você fazer o evento pro labore sua empresa ela teria que lucrar 30% do valor do pacote aqui já tá em 1700 vamos supor pra empresa vai 300 estaf a gente cortou fora pra reduzir então 2 mil reais num pacote que você tá cobrando 1.500 então às vezes o pessoal acha que a gente cobra caro mas na verdade não então você percebeu que aqui você tá pagando 500 reais porque você tá dando seu som de graça se queimar você que vai ter que arcar com esse custo você vai ter que tirar do seu cachê né tipo técnico de som você tá dando de graça a operação porque é um serviço que você sabe fazer você sabe operar a mesa você deveria ganhar por isso a filmagem que a Fabiana vai fazer coitada também tá trabalhando de graça entendeu então pacote com 4 músicos eu cobro esse valor hoje que já não é muita coisa então você já imaginou a gente fazer todo esse trampo pra ganhar tipo por 600 reais a gente trabalha pra caramba você sabe que dá trabalho né a gente fechar casamento então é essas aqui são algumas divisões que a gente tem que fazer né então quando eu falo ah eu cobro 1.990 é um pacote que eu menos gosto de fechar porque é um pacote com lá teclado, violino e sax por exemplo mesma coisa aqui eu hoje eu pago 150 filmagem com edição técnico de som se eu for pagar o cara 250 som empresa só 40 conto entendeu aí digamos mesmo assim ó se eu contratar som e operação fica 350 chorando porque ele cobra 400 mas eu peço um descontinho entendeu é quando eu tenho dois casamentos eu contrato um cara que ele leva o som e faz a operação ele cobra 400 às vezes eu choro por 350 mais o valor que ele cobra é 400 som e operação então eu pago isso fora quando eu não tenho que pagar a ajuda de custo e eu nem coloquei isso daqui ó gasolina que mesmo que for na sua cidade você vai gastar uma vintão entendeu ó pro labore que é o seu dinheiro pra organizar o evento você vai ganhar pela organização pra fechar contrato fazer reunião tudo isso dinheiro da empresa que você precisa movimentar a empresa fazer anúncio fechar mais contrato e técnico de som que eu pagaria isso né filmagem eu sempre contrato a filmagem dá pra cortar mas o staff não dá preciso pagar sem conto com um cara pelo menos entendeu na verdade eu não ganho nada nesse pacote pô manda esse esse essa planilha claro vou mandar pra você percebeu eu também cara eu cobrava um valor que eu achava que eu ganhava depois que em consultoria que eu vi que eu tava pagando pra trabalhar foi daí que eu pensei putz será que eu quero esse pra minha vida eu falei não vamos ajustar esses pacotes entendeu porque cara o músico meu concorrente ele acha que ele tá ganhando dinheiro quando ele cobra mil reais a menos que eu mas ele tá pagando pra trabalhar e eu não vejo a hora dele ver um vídeo meu pra ele acordar pra isso fez sentido pra você esse cálculo aqui na planilha tudo bom ó cara o pacote que eu mais fecho hoje por enquanto é o pacote de três mil reais que é teclado e violino que é o pacote que eu vou falar pra você fazer oferece isso daqui teclado e violino dois trompetes percussão com tímulos cara esse é aquele de tremer a igreja é o que a galera que a galera mais fecha porque é o que traz impacto traz emoção teclado e violino dois trompetes percussão manter o prolabore dinheiro da empresa esse cara precisa ter filmagem porque esse não sei se você viu o vídeo que eu postei hoje com marcha com a clarinada mais viola caipira vai vendo o custo que eu tenho pacote três mil cara olha o quanto que realmente sobra de lucro esse lucro aqui eu posso fazer o que eu quiser eu posso torrar eu posso dar pra empresa então aí aí vai sobrar setecentos e noventa pra empresa né aí já tá ok porque daí ó nisso daqui eu ainda cobrei trezentinha porque o certo é cobrar quentão igual você falou que você organizar o evento porque o valor justo de organizar o evento é quinhentos quanto cara porque dá trabalho eu pago os músicos quentão de prolabore pra mim aí a empresa vai ganhar quinhentos e noventa reais aí mesmo assim tá ok entendeu o que dá isso falar pelo menos sobrou os que ele tinha aqui os que ele tinha ali né e legal eu mando pra vocês então isso aqui é mais pra pra clarear pra vocês pra vocês não terem medo de cobrar cara porque vocês precisam disso pra fazer o evento agora cara juro que é saideira tá depois aqui eu vou eu vou falar pode dormir que eu preciso que vocês façam isso quero saber a meta de vocês tá porque se a gente não sabe pra onde a gente quer ir qualquer caminho serve é vamos lá essa planilha cara ela vai falar quantos pedidos de orçamento você precisa receber por dia pra você fechar a quantidade que você quer pacote método você falou 1.500 né uhum 2019 você quer faturar quanto você tem claro isso 2019 50 50 mil fechar o ano choro bola seja é tá então vou considerar aqui você já já fechou quantos contratos esse ano eu já fiz uns 12 10 uns 12 10 legal e bacana esses 12 10 foram mais ou menos quantos faturamentos uns 12 mil 12 15 15 não teve pacote de 800 dois músicos só entendi então depois é legal ter esses números claros vamos mandar uma planilha pra vocês preencherem também vou fazer aqui pra 2020 pra 2020 quanto você quer fatorar 2020 eu quero bater a meta na sua aí 100 mil belícia quanto que você quer cobrar qual que você quer que seja o seu pacote médio 2 mil 2 mil então é o seguinte vou considerar que a cada 10 você fecha 1 que é o que eu deixei pra mim aqui também aí você coloca isso daqui ó e já calcula tudo certinho pra você na verdade você precisa receber 3 pedidos de orçamento por dia pra você fechar 100 mil por ano por quê? aqui ó você precisa fechar 50 contratos no ano todo você precisa fechar 5 contratos por mês 2 contratos por semana você precisa receber 500 pedidos de orçamento no ano 42 no mês e 11 pedidos de orçamento por semana ou seja aproximadamente 3 pedidos de orçamento por dia e e se você fechar mais do que do que 1 a cada 10 esse valor diminui percebe quando a gente faz isso a sua meta de 100 mil no ano fica muito mais próxima entendeu? então são caminhos são técnicas pra gente ter uma direção então você vai colar isso daí no no seu home office aí qual que vai ser a sua meta de 2019 e sua meta de 2020 porque daí você vai caminhar em direção a elas eu vou mandar essas polídias pra vocês vocês vão preencher elas e vamos pra cima aí tá? essa live vai ficar gravada tem um conteúdo denso aqui um conteúdo completo que vai ajudar vocês pra caramba vai ajudar eu posso assistir essa live de novo e qualquer pessoa que assiste essa live vai ter a empresa transformada eu consegui tirar as dúvidas de vocês eu quis fazer essa aula porque as dúvidas de vocês foram sensacionais mereciam respostas completas não respostas superficiais porque aí afunda em cada pergunta que vocês fizeram show de bola eu que agradeço aí pra você ter me atendido aí rapidamente respondeu na hora amanhã a gente já tá botando em prática aí show é, vai dormir agora descansa que é bastante coisa pra cabeça essa aula vai ficar gravada se precisar você assiste amanhã de novo tá? então é isso daí, cara então o que você vai ter que fazer definir suas metas calcula lá seus custos por evento pra você ter mais claro que isso vai te dar mais firmeza pra você cobrar mais caro e faz os outros itens que eu falei pra você só ajustar algumas coisas no atendimento aí que vai destravar essas coisas aí sabe? de novo eu não falar de novo eu vou ficar achando que é caro, tá? e fora o que você tá fazendo já que é postando vídeo cara a jornada vai continuar você vai ver que agora a gente tá plantando que em 2020 você vai ver como vai ser seu ano show de bola só não esquece de mandar aquele word lá que você falou lá tá eu vou mandar já pra você aqui, tá? pra eu não esquecer e as planilhas também tá essa planilha tá no curso mas eu vou mandar pra você tudo aqui no Telegram, tá? valeu beleza? valeu aí, cara sensacional, hein? conteúdo top e é isso agora mão na massa, né? a gente vai vai voar aí valeu, Diogão cara, qualquer coisa só dá um toque você sabe que eu respondo assim que eu conseguir e vamos aí, tá? tranquilo obrigado aí, cara um abraço aí até mais tchau